Você é da base corintiana, e uma das coisas que a gente nota, não é só no Corinthians, mas é muito também no Corinthians, o clube é refém de porcentagens muito baixas dos jogadores que ele forma. Esse é um questionamento que a gente tem aqui toda semana com o Rivelino. A médio ou talvez longo prazo, está se fazendo alguma coisa para essa situação mudar ou vai ser refém de empresários? Já, até devido à lei, a nova lei que entrou agora em 2016, que não pode existir terceiros percentuais econômicos de atletas. Pessoa física, né? Pessoa física, empresa também. Não existe terceiros. Mas, por exemplo, o empresário pode comprar o Tom Benz e registra o jogador de Tom Benz e ele vê aí. Não, mas a situação não é tão fácil, porque para você contratar um atleta, não existe clube ponte. Por exemplo, um jogador que está em um clube X. Vai para a Tom Benz e vai para o Corinthians? Não pode. E não pode. O atleta que você compra da tal Tom Benz que você está citando, ele tem que ficar no mínimo três meses, assinar contrato, súmula e etc. Ou seja, qual atleta que, com todo respeito a Tom Benz, de alto nível, gostaria de ficar três, quatro meses na Tom Benz e seu jogador? O Tom Benz aqui é figurativo até. Aí eu peguei o outro, você veio para o... Não, sim, figurativo. Mas, assim, hoje, devido a essa questão que eu lá atrás, quando falaram que o empresário não ia poder ter mais, todo mundo falou uma loucura e tal, eu sempre fui muito positivo contra isso. Por quê? Porque, cada vez mais, o dinheiro vai estar circulando dentro da economia do futebol. Sim. Então, quer dizer, se eu tenho... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque eu posso comprar do São Paulo, posso comprar do Palmeiras, eles podem comprar de mim. Só que esse dinheiro está circulando, não tem ninguém tirando. Agora sim. Com todo respeito aos investidores. Agora, Edu, mas dentro do Corinthians, o próprio Corinthians, a porcentual que o Corinthians tem em cada atleta, eu tenho um conceito na minha cabeça, que o Corinthians queria, de repente... Aí o garoto aparece, como que nem tem, um garoto lá que nem chegou a dar um pontapé, que parecia que é um garoto, tinha um potencial enorme, e foi para a Itália. Isso. Cassini. Cassini. Me agradou muito aquele garoto. Mas eu queria saber, que nem esse garoto, quando chega na base... Pô, o Corinthians devia ter uma pessoa, meu... 51% do direito da federação que pertence, deve pertencer ao clube. O resto, se eu quiser, se não quiser, o Corinthians é muito grande. Agora, fica essas fatiadas. Aí fica por um, fica por outro, chega, pô, o Corinthians foi vender um mal comendo? Que é 30%, parece que é 30%, 20%. Geralmente é por causa da falta de dinheiro, né? Não. É justamente por isso. Mas o Corinthians é muito grande em cima. Eu acho o Corinthians... Eu também acho, eu acho. Aí está um detalhe legal... O Corinthians é grande, mas o Caixa é pequeno. Não, mas aí está um detalhe legal. Por exemplo, talvez, nos momentos de dificuldades econômicas dentro do clube, talvez isso seria uma saída. Hoje não é mais. Hoje o clube tem que encontrar outra saída, se tem alguma dificuldade. Então, isso acabou. Então, os atletas que sobem da base profissional, a não ser que tenham contratos antigos, etc., de 2015 para trás, tem que ser cumprido. Agora, daí para frente, acabou. Então, hoje, para nós, fica muito legal. E para o clube, eu acho que é muito importante isso daí. Põe que temos, Edu. Qual é a porcentagem de hoje nesses novos contratos? A porcentagem de hoje? Não, 100%. 100%. O Corinthians tem 100%? 100%. A não ser que o clube, por exemplo, nós trouxemos um menino do Clube X, mas que jogou... Vamos citar um nome, o Flamengo, por exemplo. O Corinthians trouxe um menino do Flamengo. E na negociação, o Flamengo poderia segurar um percentual, o Flamengo, e trazer para o Corinthians. Bom, o Luka. Estamos comprando o Luka, 60% do Luka. O Cristiúma está ficando uma parte e o Cruzeiro está ficando com outra. Os clubes. Hoje já não tem mais parte terceiros, como é chamado, envolvido fora não ser clube. Agora, outra coisa, eu tenho outro conselho. Você tem a base, a base vai até 21, não é isso? 20. 20. Eu, para mim, tenho um conselho, está até 18, porque se o moleque não estourar com 18, na verdade, você não vai estourar com 20.